Repetando o novo da turma na brigadeira Se senta no pau de quebrado Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Vai descendo com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela desce com a bunda no chão Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela bate com a bunda no chão Assim ó Ela tá de frente, ela tá de costa Ela vem dançando com os banahora Ela tá de frente, ela tá de costa Ela vem estarrando com os banahora Ela tá de frente, ela tá de costa, ela vem dançando com os banahora Ela tá de frente, ela tá de costa, vai, vem, vem Ai mãe, para, vem, senta no balde quebrada Ai mãe, para, senta no balde quebrada Ai mãe, para, senta no balde quebrada Ai mãe, para, estarei DJ boy, vai, joga pra cima Vem com a turma da bregadeira Ai mãe, para, senta no balde quebrada Ai mãe, para, se senta no balde quebrada Ai mãe, para, se senta no balde quebrada Ai mãe, para, se senta no balde quebrada Bumbum no paredão, bumbum no paredão Ela desce, assim ó E ela tá de frente, ela tá de costa Ela vem sarrando com os boy da hora Ela tá de frente, ela tá de costa Ela vem dançando com os boy da hora Ela tá de frente, ela tá de costa Ela vem dançando com os boy da hora Ela tá de frente, ela tá de costa Pra cima Ai mãe, para Senta no pau de quebrada Ai mãe, no swing Senta no pau de quebrada Ai mãe, para, senta no pau de quebrada Ai mãe, para, senta no pau de quebrada Vai, sou do ponto DJ, vai Turma da pregadeira